Sou Raimunda Teixeira, do Tocantins, e acabo de confeccionar esses dois lindos tapetes inspirados em obras da nossa artista Heloísa Esgorlon Jorgetto. É uma mistura do tapete Galha com o tapete Urano. São carreiras de um e de outro modelo. Eles foram confeccionados com fio barroco Maxcolor Brilho, número 6, e agulha 3,5. Também devo mencionar que este bico é inspirado com uma ligeira adaptação no suplá Jadori da artesã Neila Dallacosta. Vejam também no YouTube a receita daquela linda peça. Esses tapetes não são tapetes para porta, porque tem o brilho e também dá um ar de sofisticação, e eu sugiro que eles sejam usados em banheiros ou lavabos. Mas é o gosto de cada um. Olha que brilho lindo que eles dão. A noite fica um espetáculo, você abrir a porta do banheiro, do lavabo e dar de cara com uma peça dessa. Então, minhas amigas, vejam lá e valorizem os trabalhos das nossas artesãs citadas aqui. Tchau. Tchau.